página 80 bom, sei certeza ia ter que copiar tudo bom, é o seguinte página 80 eu tenho um texto e nesse texto ou eu estou falando eu estou explicando página 80 eu tenho primeiro um destino de viagem na Turquia e nesse lugar tem castelos chamados de castelos de algodão é um lugar excelente para se ir porque tem piscinas tem mais ou menos 200 metros de altura de montanhas piscinas naturais queda d'água a temperatura é 40 graus tem muitas lugares antigos desde a Grécia e ela também tem atrai muitos visitantes e tem piscinas termais no segundo na Croácia tem lagos 16 lagos no total são 14 lagos superiores não, 14? não, cadê? 12 12 superiores e 4 inferiores e esses lagos tem muitas cores famoso muito famoso que as pessoas gostam lá de visitar esses lagos e nos Estados Unidos tem um cânion deixa eu deixar entrar aqui a pessoa no cânion tem um lugar muito famoso para ser fotografado as pessoas amam fotografar lá e esse cânion tem muito apertado e você não pode ir sozinho tem que contratar guia só o guia pode entrar lá com você porque é um lugar protegido bom presta atenção exercício número 31 no exercício número 31 eu tenho chamada ali um local chamado geografia você não calma na geografia achei nos textos palavras que definam que tenham na geografia eu quero por exemplo lago montanha queda d'água cachoeira acha nos textos bora 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 já falei um monte aqui bora 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 achei no texto ainda vou repetir a minha coleguinha da frente aí bom achem achem os textos montanha piscinas termais achem lagos achem cachoeira achem cânion floresta e aí já acabou aqui ó aqui ó mas tem eu que não sei caso de lá bora bora a aula minérios bora certo não 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 é geografia não exato você vai pegar tem que ter uma hora aqui tem que ter uma hora madeira madeira feito de madeira feito de madeira feito de madeira feito de madeira coloca a mostra não é geografia tem que ser sobre geografia de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira é cachoeira de madeira ó repetindo o que vocês tem que achar essas são as palavras que vocês tem que achar e não adianta cachoeira tem que achar cachoeira aí você tem que achar lago tem que achar águas termais montanhas cânion cânion já própria palavra em inglês cânion águas termais não é lágrimas águas termais então lágrimas piscinas termais cânion e você tem que achar é o nome de uma não é piscinas piscinas aquecidas mas tem o que púls não é só púls marbúl 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 é o nome do elemento químico do elemento elemento natural marbúl 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 já tem a cadê o lago você não colocou lago eu não tinha de lago marbúl marbúl sim, eu vou falar aqui, vocês falem, mas vocês achem, eu não vou achar ninguém. Tá voltando um. Bom, o que são lagos? Lakes. Lakes, então acha aí na história, lakes. Achei natural pools. Então aquele time dos lakers lá, não é natural pools. É legal. Marble pools. Não, mas aqui ó, né? Mas o jacuzo, posso fazer um dos dois? Não, é leite, só lagos, então. Lagos, lagos. Muito lagos. Não acho que tem nada a ver, não. Não faça. Olha aí na Croácia, também tem um monte de lagos. Oi, Manuel, pode passear? Bom, então, achem lakes. Como é que é montanha? Montanha, mountains. Como é que é? Piscinas de Thermal water. Thermal water. Senta, Emanuel. Não, senta. Você faz passear demais, senta. Como é que é? Queda d'água ou cachorro? Water falls. Canyon. Canyon é canyon, não tem nem jeito. Canyon. Ok. Não, ainda não. Calma. Pronto? O travel. Ali no palavrinha travel. Você vai visitar um dos três, só pode ser um. Escolha. Na palavrinha travel. Você vai pra Croácia, pra Turquia, pros Estados Unidos. Na Estados Unidos, né? Marca um. Eu vou voltar pra Mucá, em Turquia. Bora. Agora, a 32. É só o nome do lugar. Turquia, os Estados Unidos, só. Você vai mudar pra fazer tudo isso? Pode. Eu fiz. Calma, calma. De quem? Na 32? Pronto. Bom. Você só tem um espaço no... Na viagem, só tem um espaço. Exercício 32. Exercício 32. Eu acho que você calado, você perde menos ponto. Não é que... Você lembra que aluno não é o fazer atividade. É o tudo. Não, 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 não. Eu não sou surdo, menos, bem menos, quase nada. Número... Número 32. Número 32. 32. 32. Qual pode que não ouviu? Gente, tá chato isso aqui. Agora, quem vai dar aula sou eu ou você? Dá licença? Voltando ao que eu dizia. Na 32, tá perguntando qual lugar você gostaria de ir e por quê? Não é apenas ir. Não desses três? Não, só desses três. E aí, a resposta precisa estar dessa maneira. O porquê é por causa das piscinas naturais, ou da montanha, ou da água quente, ou... Não, mas não, tem que estar no texto, por quê? Professor, sim, mas você tem que ir em Estados Unidos, eu quero não dizer. Mas por quê? Porque eu tenho sonho. Não, mas lembra? Não pode ser qualquer lugar nos Estados Unidos. É o Antílope Canyon. Professor, posso... Por que você gostaria de ir para o Antílope Canyon? Por causa do quê? Por causa da montanha, por causa do quê? Oi? No caso... Pode colocar a cerveza, a cerveza e tal? Pode. Se tiver no texto, sim. Por causa da montanha, do lago, da floresta. Oi? Então, por causa da montanha, da montanha, do ar, do ar, do ar... Pronto, por causa da água, das quedas d'água, da montanha perfeita. Tem que estar no texto? Tem que estar no texto, por quê? Não adianta você inventar. O motivo está no texto. Se você não quiser pegar no texto, você pega na geografia. Tem que ler isso mesmo? Você vai lá, porque é da geografia e vai o quê da geografia? O que é da geografia? Larga. Larga. A gente vai pegar a tortinha. Por quê? Bora usar a cachoeira, né? O Val, é lá para a gente ficar aí. Não, calma, garoto. Eu só estou fazendo. Relaxa. Não, meu filho. Você toma remédio? Eu já ia tomar. Então, calma. Meu Deus do céu. Eu gostaria de ir para a Croácia, por causa dos lagos e da queda d'água. Pronto, tá certo? Acabou. Bom. É. Está sequer d'água, dois caminhos feitos de madeira. Sim, está certinho. Agora sim, o 33. O 33 é o oposto. O 33 é o oposto. Qual que você não gostaria de ir? Calma. Não que você não queira ir, mas o que você menos quer ir. Aqui, ó. Muda aqui, ó. Ai. Só isso. Algum lado de lado de lado. Só isso, Paulo. Só. Eu não gostaria de ir para tal lugar. E também, olha, geografia. Eu não gostaria, por exemplo, de ir para... Eu não gostaria de ir para... Não adianta falar aberto carreira e coisa. Tem que pegar um desses três que você menos gosta. Tem que pegar um dos três, não pode inventar. Pode, pode. Por causa do lado, primeiro, a fase tem que perder ela. Não, a saúde é negativa. Eu não gostaria de ir. E aí, o porquê também. Por causa do lado, por causa da geografia, por causa... A 33 é negativa. Isso. Agora a fase 33, que é o que você menos quer, isso. E tem que ser um dos três. Não adianta inventar. Acho que é o que é... Esse lugar aí, ó. Cânion, é meio sem graça, né? Agora você posta a grande cidade. Ele é meio... Parece muito soporcante. E só tem montanha, velho. Só tem esses cânion velho aí. Vem o que é cânion. Cânion. Esse é o único que eu não iria. E é apertadinho ainda. E é apertado de se passar. Não, não. Isso não é um... Não, não. Você não vai ficar... Até como... Então, é bem apertadinho. Tipo assim... Eu sou o Supremo Instituto de Estatulismo, mas não é assim que... Professor... Vai, tudo o passo, vai me dar para o novo. Não, aqui virou o norte, aqui, ó. Virou o norte no muda. Então, 33 é o negativo do 32. O motivo também é que você não iria. Que é a mesma coisa. Por causa da montanha, do lago, não sei do que. Por que você não iria? Mas acho que ele é muito usado. Não, vou primeiro aqui. Vou primeiro o outro, o número 35. Que eu vou passar de tarefa. Bom, 35, você não vai fazer aqui agora. Só em casa. Pesquise sobre Hitachi Side Park. Você vai pesquisar o nome desse parque aí. Hitachi VCR. É Hitachi VCR. Bora, meninas. Sentem-se. Esse é o parque do sonho. Eu vou lá e de acordo. E você vai completar um pequeno, uma pequena descrição do parque aí, nesse lugar aí. O que é que tem para ver? O que é que tem lá? De que é formato? Você escolheu só. Então, é uma pequena descrição desse Hitachi. Professor, eu vou nesse parque, vai a sua família. É Hitachi. Bom, vamos para o 34. O 34, você marca um, eu não sei qual. Número um. Um lugar que você gosta da natureza. Está cheio de queda d'água, floresta, lago, fauna, flora. Não falem, não falem, só marque. Não, estou indo agora, calma. Estou indo, calma. Senta, senta. Não, calma, calma, pera aí, não sei ainda. Professor, a gente tem quatro respostas para o primeiro. Bom, número dois. Um lugar para pessoas que amam fotografia. Não fale, só marque. Ops, para da resposta. É um lugar para pessoas que amam fotografia. E a número três. Senta. E a número três. Onde tem montanhas branquinhas, branquinhas formadas de carbono. Não, claro que não. Lógico que não, está doido. Professor, a resposta que eu quero é a resposta de todos. Sim, está tudo expandido, gente. Bom. Não, fica na sua questão. Bora. Pronto. Onde tem natureza, onde tem floresta, lago e tudo mais? Croácia. Na Croácia. 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 Nos Estados Unidos. Oi? A fotografia nos Estados Unidos. Ah, tá. Fotografia nos Estados Unidos, no que não? E agora sim, na montanha branquinha. Na Turquia. Eu sempre gosto de ir na terra branquinha, porque o accompli está na terra e o alto. Desce. 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 Ok. Todo mundo para a 82. Vamos ler um blog de viagem. A 85 é tarefa. A 35 é tarefa. Blog de viagem. O nome da menina? Jessica Mayer's Always. Se liga. Eu não vou traduzir o texto em texto. Eu vou passar por ele. Olha aí no texto e me ajudem. No blog de viagem. Para onde ela foi semana passada? Olha lá em cima. Semana passada, minha família e eu visitamos... Fortaleza. Tem o que em Fortaleza? O que é que tem em Fortaleza? Grandes? Praia. Bom, no domingo ela foi para onde? Então foi para a praia de Irassema. O que é que tem na praia de Irassema? Restaurante de loja. E depois ela foi fazer o quê? Visitar a estátua de Irassema. Quem é Irassema? A Índia. Uma índia, uma garota das histórias famosas do escritor? Praia de Irassema. Olha o escritor. José de Irassema. Continuando. De acordo com José de Irassema. O que aconteceu com Irassema? Ela casou. Casou com quem? Com o Martins Lávio. Ele era um herói local. Depois, na segunda e na terça, o que ela fez? Praia do Futuro. O que é que tem na Praia do Futuro? Muito coral. Muito coral. 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 Eu achei coraco. Sim, sim. Bom, por que que ela gostou dessa praia? É a favorita dela. Ela estava nadando. É uma boa praia pra nadar. E tem muito o quê? Biosques. Boa comida local. Boa comida. Quarta-feira, pra onde ela foi? Ó, presta atenção. Vocês estão só olhando, não sei pra onde é ir. Quarta-feira, ela foi pra praia de? Mucuripe. O que que tem no Mucuripe? Jangadas. Jangadas, que você vai velejar no mar. Jangada. Na quinta-feira? Na quinta, na quinta. Foi para Jericoacoara. Na costa. Tem o quê de Jericoacoara? Opa, você vai de bug nas dunas. Bug nas dunas. Ah, você já foi lá? Eu também. Você é o que quer. É muito legal. Presta atenção, presta atenção. Bug nas dunas. Foi muito divertido. Foi o último dia dela em Fortaleza. Onde fica Jericoacoara? Do Besson. Na costa. Oeste. Continuando. Ela achou... O que que ela achou do lugar? Bonito. Bonito. Água calma. E ela achou que era o melhor lugar de todos os dias. E o que que ela fez à noite? Assistiu... 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 O pôr do sol. O pôr do sol. E era o melhor lugar de... Era o melhor de todos os dias. Bom, e aí? Voltando para o hotel. É... O pôr do... O pôr do sol. Muitas cenas bonitas. Como? Penhascos. Quem resistiu. É um cenário fabuloso, maravilhoso. Bom, na sexta-feira? Ela nunca vai pra cá. E o que que ela falou que quer fazer? Em breve, em breve, o que ela quer fazer? Voltar. Ela quer voltar. Ela quer voltar em breve. Ela não. Bom, agora eu tenho as perguntas. Primeira pergunta. Qual é o motivo para que que ela criou o blog? Para a gente fazer o blog. Então, vamos diminuir. É, ó. Para apontar sobre as suas experiências de viagem. Ah, não foi grande. Mas, a verdade. Vamos diminuir. Histórias de viagem. Ou história... É. Como é que é viagem? É viagem com venda? É... Travelling. Travelling. Histórias. Só isso? Só isso? Viagens. Histórias de viagem. Só. Nossa, bom. Obrigado. Agora é vocês. É com vocês. Ô, Rássio, como que fala? Stories? Stories. Não é que a gente fala isso. Nossa. Stories. Como, Sofia? É, tem gente que fala... Porque no Instagram eu sei, né? Não, não. Mas aí, as vezes as pessoas... Não tem isso? Tem gente que fala. Não, não. Sim, é desse jeito mesmo. Não, não, sim. Esse aqui é geografia, história. Então, é a matéria. Então, eu sei. Só isso daí. Tem gente que fala no Instagram. Nossa. Fala history. Fala stories. Nossa, meu Deus. Ainda bem que eu não faço isso. Olha. 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 Bom, meninos. Vocês completem a letra B. Quais foram as praias que ela foi? Marquem. Não falem. Só marquem. Ah, os nomes das praias que ela foi. Completem o nome das praias. Em inglês, por favor, né? Não, não é que eles queriam voltar... No final da história tem. No final da história dela tem um plano que ela tem. Boa Inverte. Pá, sem contar, não sei o que eles... Não, só os nomes. Só os nomes. A letra B é só o nome das praias. E a letra C, qual o plano que ela tem para o futuro? Pronto. Só isso? Só. Não inventa. Só, só. E já completa o número 37, verdadeiro ou falso? Já pode completar o 37 também, verdadeiro ou falso? Na número 4, são 4 praias, hein? Não vai esquecer nenhuma, não. Ela foi... Não fale. 4 praias. Achou as 4? 4. E a letra C, o que ela pretende fazer no futuro? É. Semana toda. Semana toda. Vai traduzir o prazo pra mim. Ela ficou... Semana toda? Ah, então... Não sei. Não sei. Olha na história. Pode fazer a... Pode falar com ele. Pode. Fico... Não sei, não pode. Esse eu não posso falar. Esse eu não posso falar. Só que pode. Olha a cola, olha a cola. Não, olha a cola. Olha a cola. Vai, 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 vai. Bora, gente. Já tem completado as praias? Karina, quais são as 4 praias? Tá, tá, tá. E aí, eu tenho, ó. Então, Iracema, futuro, Mucuripi e Jericóquara. As 4 praias. Qual é o plano futuro dela? Voltar para o Ceará. Voltar para o Ceará. Volta o Bé. Eu não posso ir com o Bé. Não, eu não posso ir com o Bé de Ceará. Goi, Bé de Ceará. E aí, eu tenho que ir com o Bé de Ceará. Goi, Bé. Voltar. Voltar para o Ceará. Volta. Oi. Inteira. Inteira. Então, agora, veja a número 37. Você pode andar de bug em Jericóquara. Não responda. Só marca aí. Quietinho, quietinho. Você pode andar de bug em Jericóquara. Dois. A Jéssica ficou... Não, 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 não. A Jéssica foi em Fortaleza a semana inteira. A C. Tem corais na praia de Mucuripi. Letra D. Ela assistiu o pôr do sol em Mucuripi. Letra E. Ela comprou algumas lembrancinhas. Ou ela pode comprar lembrancinhas na praia de Iracema. Letra F. Ela quer visitar o Brasil de novo. Ô, moço. Ô, moço. Ô, moço. Ô, moço. Ô, moço. S.A.D. Hã? S.A.D. 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 U. F. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Bora, negara. Pode fazer. Bom, então vamos ver. Vamos terminar as 82. Você pode andar de bug? Pode. Verdadeiro. Ju, ela ficou na semana toda? Falso. Ela não gostava do ano. Exato. Ela foi no domingo e voltou na sexta. Então, falso. Então, a B é falso. Tem corais na praia de Mucuripe? Falso. Ela assistiu o Pôr do Sol em Mucuripe? Falso. Falso. Você pode comprar lembrancinhas em Gacema? Pode. Mas isso aqui não é que ela comprou, não? Não. Ela pode comprar... Não, mas tem que estar mencionado no texto. Não, mas tem que estar mencionado no texto. Eu acho que ela já comprou. Então, a gente fala que ela já comprou. Tem contas. Ela compra. E a Jéssica quer voltar ao Brasil? Sim. Verdade, verdade. Pronto. O informe é verdadeiro. Falso. 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 Verdadeiro. Verdadeiro. Acabou? É verdadeiro, verdadeiro, três falsos e três falsos. Isso. Falso, falso. Não, começa com verdadeiro. Não, não. Começa com verdadeiro. Verdadeiro. Falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Então, são três verdadeiros e três falsos. Só que os falsos estão no meio. Bom, exercício 1 da página 83. Acha pra mim esses transportes aí. Só isso, gente. Muito, muito, muito de graça. Pode. Acha aí os... Bora, bora. Acha os transportes aí. É daqui? Ah? É. Isso, é. Não, mas, é que eles não bringaram aí, hein? É um rolê de... Deixa eu ver. Não, não. Não, então vou tranquilo. Só de boa. Está tudo só tranquilo. É, eu estou vendo isso aí. Ainda além está juntando. Isso. Bom, olha só. Depois que você achou em cima, tem como fazer o desembarco. A letra A diz assim, ó. O Tony, ele foi para a estação esperar o quê? Bus. Se ele foi para a estação esperar o ônibus. Bora, gente, bora, bora. Então, a letra A, Bus. Tem que achar lá em cima o Bus. Você acha. Calma. A letra. Eu gosto desse lugar que tem um parque. É parque de quê? Como é que é? Parque de diversão. Não. Amusement parque. Ué, está lá em cima. Você tem que achar lá em cima. Amusement. Depois do recreio, claro que não. Pode não. Não, mas ali, ó. Eu gostei do parque de diversão. E agora sim. O meu brinquedo favorito, na mesma frase. O meu brinquedo favorito foi a montanha-russa. Rollercoaster. Isso é a letra B. Duas palavras. Duas palavras. Rollercoaster. Está lá em cima no roxinho, doido. Não, mas depois acha que não quer essa palavra. Então, ficou. Eu gostei do parque de diversão. Brinquedo favorito é a montanha-russa. Próxima vez que eu for ao parque, eu vou dirigir um bate-bate. Bumpercar. Vou dirigir um carrinho de bate-bate. Bumpercar. A Carla preferiu uma viagem mais cultural. Ela visitou? Museu. 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 A letra E. Eu viajei para o Japão e eu peguei o qual trem? Trem bala. O trem bala. The bullet train. Só falta a palavra train. Bullet train. Trem bala. O bullet já tem. Só falta a palavra train. Trem. Bullet train. Letra F. Algumas pessoas preferem viajar... Chile. Não. Em cima, no ar. Plane. Porque é seguro. Agora, outras pessoas preferem... Porque está na água. Não, mas olha a frase. Olha só. Muitas pessoas preferem viajar no ar. Então, plane. Porque as outras preferem a água. Chile. Então, primeiro train, depois Chile. Sofia, o train está fim. Já achei. Sofia. Sofia. Ah, eu gosto de ser fecha. Eu vou lá e entra aí. Eu não sei o que vai se falar. Eu não sei quem... Sua mãe nunca te comprou em vez desse. Eu estava lá procurando. Aí, eu sempre passei por aqui. Não viu. Aí, foi, foi, foi. É chegando o último. Você trouxe o bolso. Aí, eu só fiz aqui. Puxei pra cá. Aí, eu achei o bolso. Viu? Que merda o final. Bom. Agora, é o seguinte. No exercício dois, eu tenho a frase errada. Não precisa repetir. Não precisa repetir a frase toda. Tem que achar o erro dela. Ela tem que ser posta no... É porque ela não está no presente. Eu preciso dela no passado. É porque é o seguinte. Não é o erro. Eu preciso dela no passado. Eu não quero ela no presente. Olha só. Eu vi. Eu fiquei assustado agora. Eu, hein? Ah, meu Deus. Peraí. Que horas? Ah, meu Deus. Está acabando. Eu tenho que ser isso. Ó. Eu tenho que ser embora. Lilian, procura um hotel. Não, eu quero que Lilian procurou um hotel. Ué, qual o passado do verbo procurar? Ok, ok. Bora, gente. Não, é Luke. Como é que é o passado do Luke? Luke. Luke. Luke, que é dia. Ah, bom. Sei. Mas eu não acabei de falar, garoto. Eu acabei de falar que é só para colocar o verbo do passado, doidinho. O que que é? Nossa, estrae o verbo. Procuraria o doido. Faria o doido. Ah, não sei. Não precisa repetir a frase. Não. A letra B. Lanche. A Angélica pediu... Oh, pede, pede, pede um copo de chá. Cadê o pediu? Lanche. Não. Pediu. O order. Como é que eu transformo o order? O order set. O bom, você tem que comprar o caneteiro? Lanche. Olá, você tirou o S do order? Não vai ficar com S, não? Não, S, somos a terceira pessoa. Ele pede o S. O Bernardo e a Cheira se mudaram para o Bairro Novo. O Bairro Novo. É tão legal ficar aqui. Agora, vamos terminar, vamos terminar. Vamos. Nossa, deixa eu te perguntar uma coisa. Não, falta isso aqui. Falta o três, para a gente acabar. Deixa eu terminar. Quando alguém... Você tem uma visão tão ampla. Como você não consegue ver, às vezes, quando as pessoas fazem um bilhetinho? Como é que a gente não consegue ver? Isso aí. Isso aí. Isso aí. Não, mas depende da situação. Ok. Qual é o verbo visit? Visitar. Qual é o filme? Filmar. Filmar. Drop. Deixar cair, derrubar. Qual é o serve? Qual é o serve? Servir. Servir. Então, completem aí. No passado. No passado. O meu ator favorito filmou... Seu último foi. Então, o filme foi o quê? Então, vamos pegar o primeiro verbo. O segundo é... Calma, calma, calma. Calma. O garçom nos serviu. O garçom serviu. O garçom serviu. Como é que é o serviu? Servir. O garçom serviu. Logo. Servir. Deixar cair, derrubar. O meu pai deixou cair a carteira. Qual a regra? Qual a regra? Deve ser acertado. Qual a regra aqui? O garçom. O garçom. O garçom. O garçom. O garçom. E esqueceram, né? Na prova vai dar pegadinha. É, palma. É assim. E o último. Eu visitei meu amigo. Uhul. Vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Ouça, eu vou fazer chamada. Senta lá. Senta lá. Oi. Está chamada? Deixa eu ir no banheiro. Vai para o Marcelo. Mas, gente, ele vai no banheiro para o Marcelo. Vai lá. Pelo amor de Deus. Senta todo mundo. Senta em C. Três. Dois. Já nem ia voltar mais, né? Deixa eu só tirar esse porro aqui da sala. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.